Fala meu pô, a vida não é uma competição de quem chega primeiro Nem sempre quem é feliz é quem tem muito dinheiro Eu quero botar pressão, ser um chofé de caminhão Tipo assim, sei lá, tu também vai chegar lá Tirar a primeira carta, depois trocar Fazer um lereado no rádio Amador, poder incentivar quem ainda não chegou Chofé de caminhão, confio